O Hospital Leonardo da Vinci, controlado pelo Estado, realiza operações nas áreas de ortopedia, urologia, otorrino, cirurgia geral e de cabeça e pescoço, auxiliando na redução da espera por procedimentos fora do perfil de urgência e emergência. O governador em exercício, Evandro Leitão, acompanhado da secretária da Saúde, Tânia Mara Coelho, fez uma visita hoje ao hospital. Eles apelam para que a população atualize o seu cadastro. Há muitas pessoas no aguardo das cirurgias. A gente tem trabalhado massivamente na questão de divulgar o nosso 0800 para atendimento do cidadão, que é o 0800 280 5110. O cidadão que está na fila de espera pode ligar para atualizar seus dados, assim como utilizar o app, o aplicativo Ceará App, para atualizar. Lá ele vai ver a sua posição, quanto tempo ele deverá esperar para fazer a cirurgia. Então é extremamente importante que a população que está aguardando a cirurgia nos contate ou através do 0800 ou através do Ceará App, para que a gente possa enxergar esse paciente e poder convocá-lo para realizar sua cirurgia. Até o início de setembro foram quase 38 mil cirurgias eletivas realizadas na rede estadual através de mutirão, que envolve hospitais públicos e privados. Das 68 mil cirurgias que nós tínhamos represadas, nós hoje temos aproximadamente 30 mil cirurgias. 38 mil cirurgias foram feitas, isso correspondendo a 60% daquelas cirurgias que foram, no dia 31 de janeiro, foram congeladas. Portanto, nós estamos aqui acompanhando esses procedimentos, conversando com as pessoas, acolhendo essas pessoas e mostrando para a população cearense que o governo do estado do Ceará tem uma atenção muito grande à questão da área da saúde. Até o próximo fim de semana, quando o governador Helmano de Freitas cumpre a agenda internacional na China, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, estará à frente do governo do estado. Ainda nesta segunda-feira, Evandro Leitão e a primeira-dama do Ceará, Lia Freitas, visitaram a cozinha Ceará Sem Fome na Comunidade das Quadras, no Dionísio Torres, em Fortaleza. As cozinhas do Ceará Sem Fome estão operando com 13 unidades na capital. O governador em exercício também lançou mais de 11 mil vagas de qualificação profissional do programa Criando Oportunidades. A cerimônia ocorreu do Complexo Social Mais Infância, do Cristo Redentor, com a presença da secretária da Proteção Social, Onélia Santana. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos, além da questão do desemprego, é a questão da falta de qualificação profissional das pessoas, dos jovens, sobretudo. E esse programa vem justamente ao encontro dessa necessidade. Qualificar jovens, qualificar pessoas nas mais diferentes áreas, seja no corte de costura, seja na mecânica de motos, seja na manutenção de aparelhos de celulares, enfim, nas mais diversas áreas a gente tem que capacitar, qualificar para que esses jovens possam estar sendo inseridos no mercado de trabalho, efetivamente com a qualificação profissional que eles necessitam.